É o assunto. É, o assunto é polêmico. Tramita atualmente no Congresso dezenas de projetos, 60 projetos, que visam a redução da maioridade penal no Brasil. Mas o que realmente significa esta mudança? Embaixar simplesmente a maioridade penal significa reduzir índices de violência? Qual o percentual de jovens que estão na criminalidade de hoje, aqui no país? Esse é o tema aqui do Cidadania de hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o representante do Instituto Tolerância, o advogado criminal, o escritor Leandro Aires França. E também está conosco o diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Defensores Públicos, ele, defensor público, Gabriel Seifres. Bem como se escreve. Tá bom. Boa noite, então. Bem-vindos aqui ao Cidadania. O assunto até se deve a uma aula aberta que vai acontecer neste final de semana e que vai debater este tema em praça pública, no centro de Porto Alegre. E a gente já vai falar mais sobre isso. Participe conosco do programa, participe, dê a sua opinião, faça a sua pergunta, faça a sua consideração sobre o tema do dia, usando a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br cidadania.tv.e.tudojuntos. Cidadania.tv.e.tudojuntos. Tá ali, ó. A página tá no ar, você vai lá, você participa, você curte a página. Dê as suas considerações sobre o assunto de hoje, faça a sua... Dê a sua opinião sobre o assunto. Ou então faça a sua pergunta aqui aos convidados. E você pode também participar por telefone, enviando pergunta através do telefone 32 30 15 30. Começando o programa, então. Estes, essas 60, esses 60 projetos aí, são propostas que mudam muito? Elas, todas elas têm dentro do viés redução da maioridade penal e tem outros ingredientes? Boa noite. Boa noite, Leandro. Prazer. Representando a Defensoria Pública aqui na noite de hoje. O principal tema do projeto, que é o projeto 171 dessa emenda constitucional, é a redução da maioridade penal. Esse é o principal... Esse é o projeto que tá na... Na Comissão de Constituição e Constituição e Justiça. Que poderia ter ido à votação hoje, inclusive, e foi suspensa por proposta de um deputado federal do Rio de Janeiro, para que haja mais audiências públicas para que se possa discutir o tema. Porque o tema é muito delicado. Tendo em vista que a redução da maioridade penal, além de ferir, na opinião da Defensoria Pública, na minha opinião, a própria Constituição Federal, a partir do momento em que a redução da maioridade penal não pode ocorrer por ser uma cláusula pétrea, de não poder ser retirada, para que houvesse uma alteração nesse viés, teria que alterar a própria Constituição. Ter uma nova Constituição Federal, e não mediante emenda constitucional. Isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico. Sem falar dos vários outros pontos que nós debatemos e entendemos que são suficientemente existentes para abolir essa ideia de redução da maioridade penal. Certo. Leandro, e tu como estudioso também desta área da advocacia criminal, o que pensas a respeito? Da forma, principalmente, como está sendo colocado o tema. A forma como está sendo colocada parece muito emergencista e trabalha com pânico social. É isso que tem, assim, motivado um pouco o andamento desse tipo de projeto. Porque, além dos argumentos jurídicos, os argumentos que eu gosto de apresentar também são políticos criminais. Nós não temos condições e não tem por que fazer isso. Existem alguns mitos que estão sendo levantados, por exemplo, de que o índice de criminalidade jovem é alto com relação à criminalidade em geral. E isso é um mito. Na verdade, é bem reduzido. As porcentagens, às vezes, ficam abaixo de 1% do total. Nós não temos capacidade, se fosse aprovado um projeto desse, de colocar isso nos sistemas. Nós temos no público que é punido adulto um déficit de 210 mil vagas. Nós temos 570 mil presos e 210 mil vagas faltando. Então, se fosse reduzido, a gente levaria mais cerca de 20, 30 mil pessoas, esses jovens. A gente não tem condições, não existe estrutura para isso. E uma outra coisa que esse projeto trabalha também é com a ideia da gravidade do delito desses jovens. Esse 171. Na verdade, as razões nas quais eles se sustentam. E essa questão da gravidade, eles exploram muito a imagem de jovens que matam. Sendo que não é o crime mais comum de jovens. Os atos infracionais mais comuns envolvem patrimônio e tráfico de drogas. Pelo contrário. Os crimes... Bem baixa a percentagem dos crimes graves. Infelizmente, o que se noticia são os crimes graves. Exato. Que é o que tem uma repercussão pública maior. Exatamente. Então, infelizmente, é o que é levado e o que sustenta na base desses projetos. E como bem o Leandro afirmou, além da redução da maioridade, há outros projetos que, não mediante emenda condicional, mas mediante projetos de lei que alteraria o Estatuto da Criança e do Adolescente para o aumento do tempo de internação dos adolescentes, tendo em vista a gravidade do delito que ele está sendo imputado. O que funciona? O senhor é defensor público, né? E provavelmente muitos rapazes, jovens da fase, jovens, moças e rapazes, né? São adolescentes da fase, alguns passaram situações que tu vivesse. Como é que funciona hoje? Um jovem de 16 anos comete um delito. O que ocorre com ele? Dependendo da forma do delito, se for um delito cometido com violência ou grave ameaça, que é o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode receber, desde a sanção de internação, que é a mais gravosa, que eles ficam internados na fase com possibilidade ou sem possibilidade de atividade externa. O que é a possibilidade de atividade externa? Ao final de semana, ele pode ir para casa. Mas os mais gravosos ficam sem possibilidade de atividade externa, eles ficam presos. A fase aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados, vai mudando de nome, né? Aqui no São Paulo, no centro do país. Aqui é fase, Fundação Socioeducativa, tem a Fundação Casa em São Paulo e vai mudando de acordo com o Estado. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma estrutura boa, tendo a fase dentro do que a gente vê nos outros estados, mas mesmo assim é precária. E imagina esses adolescentes que têm esse conflito com a lei no sistema prisional. Pessoas em idade ainda, em formação, que vão receber o mesmo tratamento gravoso que é recebido por um preso. Mas esses que estão em confinamento, na fase, eles têm, o jovem já está em confinamento, é quase como um presídio. Sim. Eles têm acesso à educação, já que eles estão em fase de crescimento, eles têm acesso? Por isso é que é importante ainda para essas pessoas em idade de formação, eles continuarem no sistema socioeducativo. Justamente porque no sistema socioeducativo ainda se busca dar algum tipo de formação para esses adolescentes. Porque adolescentes que cometeram algum erro, mas a gente não sabe a causa desses erros. A gente sabe, o Estado está vendo só a consequência desses erros cometidos por eles, mas não sabe o que gerou lá atrás, o que eles viessem a praticar esse tipo de infração. Então, ainda dentro do sistema socioeducativo, ainda se tem alguma possibilidade de ressocializar, só se educar esse adolescente. Tem projetos, eles têm aula dentro da fase, eles frequentam a escola, eles têm projetos depois da saída deles da fase, em que eles são jovens aprendizes. Então, ainda é buscado, aqui no Rio Grande do Sul, que é a realidade que eu mais conheço, ainda é buscada a socioeducação e a preocupação posterior quando esse adolescente sair do interior da fase. Vocês dois são juristas, são homens da lei, vocês são operadores de direito, e a gente está falando um pouco em cima disso. Mas, do ponto de vista social, que outros ingredientes que devem ser levados em conta quando se toca nesse assunto? A educação é fundamental, e até os dados com relação aos jovens infratores revelam que a maior parte dos jovens infratores abandonou estudo aos 14 anos. Aí você percebe que estudo é fundamental... Antes, né? Exatamente. Segurar ele o máximo de tempo possível num sistema educacional de qualidade, para que evite que ele vá para aí. Existe um outro fator também que influencia muito, que é peculiar ao Brasil, que é tráfico de drogas. A criminalização e o narcotráfico são elementos que são criminogênicos, eles geram crimes. Então, por exemplo, mesmo o menor infrator que ele é condenado por roubo, se for buscar a causa do roubo, talvez esteja o tráfico de drogas, talvez ele esteja roubando pela dependência. Ou pela própria dependência dele. Exatamente. E a gente estava até discutindo antes, os homicídios causados por jovens, muitas vezes são causados por guerra de narcotráfico. Então, a gente também tem um outro problema grande no país, que é peculiar ao Brasil e alguns outros países latino-americanos, que é resolver também o tráfico de drogas. Porque isso está sugando esses jovens para dentro. O que se ouve muito falar quando ocorre é principalmente que o estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, protege de certa forma. Muitas vezes até a própria polícia acha que encaminha para a fase e depois o rapaz é solto. O que se poderia fazer nesse sentido? Eu não vejo dessa forma como uma proteção. Claro, o Estatuto da Criança e Adolescente foi criado a partir da Constituição Federal de 88 como adotando o sistema da proteção integral. O adolescente passou a ser visto como sujeito de direitos, não só como o código menorista que antes existia. Mas tem a parte, vamos dizer assim, entre as punitivas do Estatuto, que prevê a internação de até três anos e é muito diferenciada uma internação de três anos para um adolescente que é uma pessoa em formação, do que para um adulto. Então, um ano para um adolescente significa como se fosse seis anos para um adulto numa cadeia, num presídio penitenciário. Então, são sujeitos em formação. Então, não vai ser reduzindo a maioridade penal que vai solucionar os problemas da criminalidade. A criminalidade vai continuar a mesma e vai se perder de resocializar ou tentar melhorar a capacidade de vida dessas pessoas em formação. Esses debates, debates como nós estamos aqui, quer dizer, um debate, uma conversa, o Instituto está promovendo uma aula aberta e um grande debate neste sábado, agora na Praça da Matriz. Como é que trabalha o Instituto, especialmente nesse sentido, não sei se tem algum apoio com a Defensoria Pública, como é que... Fala um pouquinho desse trabalho do Instituto Tolerância. O Instituto Tolerância é um espaço de cursos, eventos, de palestras que levam e esclarecem um pouco a realidade jurídica, a realidade do direito penal, sempre focando em disseminar essa questão da tolerância. Isso é uma palavra muito importante, principalmente num mundo tão hostilizado em que nós estamos vivendo hoje, assim, tão polarizado de opiniões. E surgiu a ideia de fazer uma aula aberta na Praça da Matriz. Já teve um evento no ano passado, que foi uma aula aberta ali também. Só que deste sábado, que começa a partir das 20 horas, mas a partir das 19 já tem algumas atividades culturais. A ideia é que alguns professores, acadêmicos, pesquisadores, representantes de entidades que lidam, falem um pouco, deem uma mini aula aberta ao público em geral. O bacana é que a ideia foi lançada, e foi lançada através da rede social do Facebook, e já tem quase 7 mil pessoas que confirmaram presença. Então, assim, a expectativa é muito boa com relação ao evento, porque o pessoal gostou da ideia de um evento para esclarecer o que está acontecendo. Onde serão apresentados argumentos, como nós estamos discutindo aqui, algumas dúvidas. As pessoas, às vezes, pegam informações só através de manchetes, através de posts na internet, que não revelam a real natureza de uma reforma dessa. Por exemplo, tem um dado aqui, não sei de onde você me dissesse, tem um dado aqui, do total de homicídios cometidos no Brasil nos últimos 20 anos, apenas 3% foram realizados por adolescentes. Na verdade, 3% dos crimes praticados por adolescentes, dos atos infracionais praticados desses adolescentes em conflito com a lei, 3% são homicídios. O resto, ou entra na grande maioria aqui, é o tráfico de drogas ou os crimes contra o patrimônio, que bem explica o que o Guilherme falou desse problema do narcotráfico aqui no nosso país. Tá certo. Mas antes da gente continuar conversando com os nossos convidados aqui no estúdio, vamos acompanhar o Minuto da Cidadania de hoje. Vamos lá. O projeto Wimbledon ensina tênis e oferece complementação escolar para mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. O projeto existe há 15 anos e o nome Wimbledon é em referência ao torneio de tênis mais antigo do mundo, o torneio de Wimbledon. O problema é que a sede do projeto fica em um terreno alugado, que este ano foi colocado à venda. Por isso, o projeto criou a campanha Fixando Raízes, que visa arrecadar dinheiro para a compra do terreno. Até o momento, apenas 25% do valor total foi arrecadado. Para ajudar, acesse www.wimbledon.com.br, escolha uma cota e faça sua doação. Tá aí o nosso Minuto da Cidadania de hoje. Nós estamos conversando aqui no estúdio com o representante do Instituto Tolerância, o advogado criminal Leandro Aires França, e com o diretor do Departamento de Direitos Humanos, da Associação dos Defensores Públicos, ele também, defensor público, Gabriel Seifris, que diz que acompanharam esse projeto aí apresentado pela gente no Minuto da Cidadania. A de Pérez tentou fazer um campeonato lá, envolvendo os meninos que estão lá do projeto e junto com defensores públicos, promotores de justiça, juízes, e as quatro, cinco vezes que nós tentamos fazer o torneio choveu, infelizmente. Mas ainda está de pé o projeto, a gente ainda vai, esse ano vai dar, se Deus quiser. Quem sabe na chuva não, na chuva não. Mas agora está prometendo o tempo, está bom. Mas voltando ao nosso assunto, nós falávamos até no intervalo, né, e antes quando eu te perguntei a questão da polícia e da proteção entre aspas, mas da proteção, de certa forma, que o jovem recebe. Vocês acham que endurecendo um pouco o tratamento, as penas para que os adultos que aliciam os jovens também pode ser uma saída? Criminologicamente falando, o endurecimento de pena nunca funcionou. Não adiantou. Não, não adiantou. A gente tem o melhor exemplo na história do país. Eu digo para quem alicia os jovens, não para os jovens. Mas mesmo assim, há mais de dois séculos, um escritor disse que não é a força da punição e sim a certeza dela. Nós, no Brasil, não temos a certeza da punição. A gente só tem a força. A experiência da lei dos crimes hediondos mostra que a gente tem uma lei extremamente vigorosa e que não diminuiu a criminalidade. Então, criminologicamente falando, pela nossa experiência, só o endurecimento não resolve. Existem vários outros procedimentos que nós precisamos fazer e não vai precisar nem endurecer. Por exemplo, o que se tem que colocar no debate, assim, quando se fala desse assunto? Principalmente investimento. Investimento em segurança pública. Reforço de policiamento, trabalho de inteligência, construção de novas penitenciárias com qualidade para fazer a punição e a ressocialização. Os problemas, na verdade, são os mesmos há décadas, que é o mais difícil, que é investimento em segurança. Eu acho que, aliado a isso, esses adolescentes que são aliciados para a prática de crimes, o exemplo maior, a gente tem o exemplo do chamado aviãozinho, né? Do adolescente, aquele que fica na boca do tráfico, sopra, leva e traz o traficante para o consumidor da droga. Eu acho que é tirar esses adolescentes da ociosidade, porque são adolescentes ociosos que estão na rua, em que a mãe sai para trabalhar, eles passam o dia inteiro sozinhos, sem educação, sem escola, não vão na escola, são ele e mais oito, nove irmãos. A gente até tem um estudo e uma constatação de que 80, 90% dos adolescentes que praticam algum tipo de ato infracional, eles não têm a figura paterna aliada a eles. Então, eles estão na ociosidade, vivendo com a mãe, que não tem condições, que sai para trabalhar de manhã cedo e deixa o filho sozinho em casa e aí, vem o criminoso e resgata aquele. Porque, em tese, a pena para ele é mais branda se ele for pego do que para o adulto. Então, eu acho que o principal é a educação, a base na educação é tirar esse adolescente dessa ociosidade. Até porque o adolescente de classe média, ele também pode cair na violência, só que ele vai ter classe média, classe média alta, vai ter um maior apoio de conseguir ter um advogado, de conseguir ter esse acesso. Ele tem uma melhor estrutura. Ele tem uma melhor estrutura. O que acontece com as classes mais baixas é que o Estado está ausente. E quem é padrinha, isso é muito comum no narcotráfico, quem vira o padrinho é o traficante. Ele é o novo pai. E a aprovação desse projeto da redução da maioridade penal é... O Estado, além de ele estar sendo midiático, porque o que se fala são os atos infracionais mais graves cometidos pelos adolescentes, ele está colocando a sujeira debaixo do tapete. Porque é a culpa do Estado, lá na origem, não ter dado educação, não ter dado assistência para essa família e para esse adolescente. Como é que acontece em outros países? Sempre se tem o exemplo de países em que a maioridade penal ocorre aos 16 anos, nos Estados Unidos, Alemanha, não sei. Isso tem um... Eu acho que é necessário fazer um esclarecimento antes. Nós fixamos na nossa cultura o termo maioridade e fica tudo na base dos 18 anos. A gente sempre pauta tudo como 18 anos, 18 anos. Mas a responsabilização que o Brasil confere para responder por um crime é 12. Nós estamos... Colocam uma lista... Quando aparece uma lista de países, dos países, o Brasil está lá com 18 anos de responsabilização criminal. É 12, só que dos 12 aos 18 é uma medida sócio-educativa. A partir dos 18 é uma pena. E é isso que acontece quando se comparam outras legislações. Vários outros países começam a responsabilizar criminalmente, às vezes, aos 14 anos. Só que é um tipo de responsabilização que nós também damos para os nossos jovens. É uma medida sócio-educativa deles. Então, essa comparação com outros países, às vezes, dá uma certa contradição na hora do termo. A gente fixou muito nos 18, sendo que nós exigimos uma resposta punitiva a partir dos 12 já. E, sinceramente, dentro do nosso plano de estudo, às vezes, comparar outros países com o Brasil é complicado, porque cada cultura tem uma peculiaridade. A gente já sofreu muito de trazer conceitos de fora, do mesmo jeito que estavam adaptados a outro contexto, trazer para cá e simplesmente não funciona. Então, assim, eu já não aconselharia a buscar essas informações com outros países. E, segundo, tem que observar que eles falam de responsabilização e não só a maioridade. Certo. E até porque são situações políticas, econômicas e sociais diferentes. Compreendamente diferentes, exatamente. Então, acho que a base está no Estado olhar para trás, no sentido de dar atenção àquele, quando criança ainda, na base, na estrutura dela como cidadã, a formação dela como cidadão, para não entrar no mundo do ganho mais fácil, que seria dentro do crime. Qual é a diferença básica dos jovens que estão em confinamento hoje, na fase, por exemplo, que a gente falasse na responsabilização, né? O que modificaria? Quer dizer, hoje ele vai para a fase e não vai para o presídio central, mas ele tem um tratamento de um presidiário. Sim, o adolescente que cumpre uma medida sócio-educativa sem possibilidade de atividade externa, ele cumpre, ele fica trancado atrás de uma cela, ele tem horário para ir para o pátio, ele tem horário para ir para o banheiro, é mais ou menos como se faz com o preso. É quase que o mesmo tratamento. Daí a responsabilização que o Leandro está falando dessa questão. Já existe isso, né? Já existe, então já tem essa questão. Só muda um pouco a natureza do tratamento. Dos 12 aos 18 é um tratamento muito mais completo, que trabalha com educação, coisa que no sistema penal adulto... Mas que, de certa forma, está tendo uma falha também, porque também não está conseguindo deixar esse jovem... Eu colocaria de uma outra forma. Está tendo uma falha, mas ainda trabalha de uma forma razoável. Exato. O sistema adulto faliu. É uma falência total. A medida sócio-educativa ainda tem índice de reincidência baixo. Bem rapidinho, assim, 30 segundos mesmo, finalizando, né? Sábado, faz um convite, por favor. Sábado, a partir das 19, porque teremos atividades antes culturais, mas na Praça da Matriz teremos uma aula aberta, todos estão convidados para participar e conhecer um pouco mais sobre os argumentos que serão apresentados contra a redução da maioridade penal. Às 20 horas começa essa aula aberta, com vários professores, pesquisadores e pessoas que representam entidades que trabalham com esse tema. Exato, são várias, é um número bem grande de entidades e professores das universidades aqui, da PUC especialmente, a Defensoria Pública vai estar lá. Então, um grande debate em Praça Pública, quem se interessa por esse assunto, quem simplesmente dá aquela opinião, diz assim, olha, tem que reduzir a maioridade, vamos pensar um pouco mais e vamos debater, então, neste sábado. E o Cidadania volta amanhã às 19 horas, sempre ao vivo aqui para todo Rio Grande do Sul. Uma boa noite para você. E o Cidadania é uma boa noite para você.